Na manhã desta terça-feira, a Polícia Judiciária Civil, com o apoio do Grupo de Operações Especiais, o GOI, realizou a prisão de cinco pessoas e apreendeu uma arma de fogo municiada, além de diversas cestas básicas, que seriam supostamente de uma facção criminosa. A operação tinha alvo um grupo criminoso que executava assassinatos na cidade de Sorriso, a mando da facção, e que mantinha um esconderijo no bairro União. Um dos suspeitos, e alvo de um dos quatro mandados de prisão preventiva, reagiu contra a polícia e, durante troca de tiros, terminou baleado. O jovem, identificado como Pablo Marques de Souza, de 21 anos de idade, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O outro, os três mandados de prisões preventivas restantes, dois foram cumpridos, e um ainda está foragido da Justiça. Ivan Ribeiro da Silva é procurado pela Justiça por homicídio qualificado tentado, sequestro e organização criminosa. Mandados de busca e apreensão também foram executados, visando principalmente o bairro União, região que o grupo operava. A DHPP estava investigando já um grupo formado ali no bairro União, destinado a cometer assassinatos de rivais ou dissidentes de uma organização criminosa aqui na cidade de Sorriso. Então essas pessoas foram identificadas e hoje foi dado cumprimento a esses mandados de prisão preventiva e também mandados de busca e apreensão em algumas residências aqui na cidade. Foram presas cinco pessoas a princípio, cumpridos os dois mandados de prisão, e uma residência foi localizada, foram localizadas diversas cestas básicas da facção criminosa destinada a ganhar o apoio da população local. Essas cestas básicas foram recolhidas aqui da delegacia de polícia e posteriormente serão doadas. Pela investigação é que eles seriam um novo grupo formado para executar assassinatos aqui na cidade, a mando da organização criminosa. Eles vieram de outra cidade para lá, já que é um grupo que estava sendo formado? Não, são pessoas daqui da cidade de Sorriso mesmo, especificamente do bairro União. A operação da Polícia Judiciária e Civil, com o apoio do GOI, continua, com a prioridade na captura do último foragido e na investigação dos vínculos do grupo criminoso. A população é orientada a colaborar com informações que possam levar à prisão do suspeito ainda foragido, entrando em contato com a polícia, através do Disque Denúncia 197.